Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Jimmy do canal JogaX e hoje eu vou trazer para vocês um tutorial de como tirar os uploads automático. Por que tirar os uploads automático? Porque a nossa internet no Brasil o upload é muito baixo, então quando a gente faz um upload de um vídeo e a gente tá jogando porque jogar usa upload, a gente começa a ter lag, começa a cair a qualidade do nosso jogo. Então, a gente precisa desabilitar isso. Bom, para a gente fazer isso, a gente vai vir em configurações. Aqui em configurações, a gente vem em opções. Em opções, a gente tem a opção de transmitir e capturar. A gente seleciona aqui e aqui embaixo vai ter carregar automaticamente. A gente vem aqui e coloca não carregar. Ou seja, quando a gente gravar um vídeo, alguma coisa, a gente já não carrega. E para quem tem a internet boa, tem a resolução aqui que você pode diminuir, deixar 720p e sempre carregar automático, que aí, como a internet é boa, já ajuda. Bom, depois da gente ter feito isso, a gente tem que vir mais uma opção. A gente vem aqui em feed de atividades e seleciona a opção compartilhar clipes e capturas de tela. Ou seja, quando a gente gravar um vídeo ou capturar uma tela, ele não vai compartilhar. Então, isso é bem bacana que ele não vai usar. E até as conquistas aqui eu deixo fora porque, querendo ou não, quando você compartilha alguma coisa, você está usando o piloto, você está usando a sua internet para alguma coisa. Então, eu sempre deixo tudo desativado. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu!